O fim de semana foi de muito trabalho para os bombeiros da nossa região, porque pelo menos três incêndios aconteceram quase que ao mesmo tempo. Um deles dentro de uma creche, outro, esse aí, dentro de um clube, que também é um parque aquático. Paulo Miller vai trazer os detalhes agora. Vai, Paulo! Era por volta das 9 horas da noite de sábado quando os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio na Barra do Aririu, em Palhoça. O fogo destruiu parte da estrutura de um clube de campo. Na área de 250 metros, funcionava um salão de festas. Conforme os bombeiros, 8 mil litros de água foram usados para apagar as chamas. Ninguém se feriu. Uma perícia deve ser feita no local para apurar a causa do incêndio. Outra ocorrência de incêndio no fim de semana foi aqui em Florianópolis. E, mais uma vez, no terminal do Saco dos Limões. Há suspeita, de novo, que vândalos invadiram este espaço e colocaram fogo na estrutura que está completamente abandonada. Mas, dessa vez, esse portão aqui, que dava para abrir, que é fácil de abrir, agora colocaram um arame, pelo menos para tentar, de forma paliativa, evitar que os criminosos entrem aqui e depredem e destruam, ainda mais, uma estrutura que é pública. É a quarta vez em um mês que o terminal pega fogo. Banheiros, cabines e até o lugar onde poderia funcionar uma lanchonete foram destruídos pelos incêndios. Há indícios de que as ações foram atos de vandalismo. Nem a creche em construção no maciço do Morro da Cruz escapou nesse fim de semana. Segundo a empreiteira responsável pela obra, passava das dez e meia da noite de domingo quando o vigia percebeu o fogo no galpão, onde, durante a semana, ficam os operários. As chamas, que se espalharam rapidamente, até mesmo por causa da vegetação, destruíram ferramentas, geladeira, fogão, caixa d'água e toda a estrutura onde ficava o escritório da empresa. Todos os documentos originais relacionados aos trabalhadores e a obra viraram cinzas. O prejuízo ainda está sendo calculado pela construtora, que suspeita de incêndio criminoso. É a segunda ocorrência registrada no canteiro de obras. Da outra vez, os tapumes na frente da futura creche foram incendiados.